O Maracanaú, o cara que apitou finais estaduais, copas e hoje tem a oportunidade de o povo do Maracanaú reconhecer o seu trabalho. No social, eu queria fazer isso aos parentes, ao meu aluno, Daniel Baio, meu ministro secretário. Hoje, secretário de juventude, desenvolvemos esse projeto, o projeto que se chama Cuidando Bem das Pessoas, é um projeto onde ele ir lá coloca 800 jovens, tirando aquela juventude ansiosa das ruas. A entidade, nós podemos destacar aqui, ao AB, ao Maracanaú, também desenvolvemos o trabalho junto à comunidade, junto aos advogados e, principalmente, ao nosso povo. Na educação, eu queria também alguns parentes para essa mulher guerreira, que é a minha amiga Celana, o que é? Eu lembro que ela começou a escola da Casa do Pai e hoje é uma das maiores escolas do nosso município. E uma referência de educação para nós, para os nossos filhos e para toda a sociedade do Maracanaú. Beleza e bem-estar. Podemos destacar o trabalho que a Dresida fez, bem-tazinha, agora vai fazer uma nova, novo sabão, não é? E também faz um trabalho social, paralelo ao seu trabalho. O preditorismo, eu não poderia deixar aqui de registrar a parceria que a TV Maracanã tem com a imaginária. O casal ali do José João e a minha esposa dele. Porque sempre esteve do nosso lado, nos eventos, no apoio. Eu não vou esquecer, nem por isso, ele aqui foi votado. Logicamente, muitos de vocês fizeram parcerias. Eu voto em você, tu voto em mim. Isso foi bom, quem movimentou a cidade. A Margarete até me falava disso. Professora Margarete. O Moa, eu estou até suspeito a falar. O cara que nasceu na TV Maracanã, tinha um programa lá, foi crescendo, um menino humilde. A humildade, assim, é peculiar a sua pessoa. E esse ano, a gente colocou essa categoria e ele me ganhou. Eu fiquei muito feliz. Porque o Maison era a terra, assim como os outros também. Mas ele nasceu dentro da TV Maracanã. Então, vamos para os primeiros especiais. Associação dos Empresados do Distrito Industrial. A pessoa, o senhor Rosário Sena, onde eu fui lá, conhecei. Eu acho importantíssimo que essa entidade, ela venha a crescer dentro de Maracanã, né? Porque ela representa os empresários, são eles que dão emprego, não é? São eles que trazem o desenvolvimento para o nosso distrito industrial, presidente. Então, nós já estamos aqui, a TV Maracanã está hoje agraciando essa sonrosa entidade, certo? Com um prêmio especial e destaque. Depois, vem o nosso culto aqui de Maracanã, que é um menino que nasceu aqui, vem se envolvendo em trabalho, fora, levando o nome da nossa cidade, que a gente não poderia deixar de lembrar. É o Jardim Sastreu, né? A gente falou em trabalho, pra ele mesmo, pra ele, que estava dando lá uma palestra para a Polícia Federal. Isso é bom, a Maracanã é bom, né? A nossa Polícia Federal recebendo uma palestra do nosso culto de nascer em Maracanã e ir em Maracanã. Certo? E, para finalizar, eu quero que vocês aplaudem esse grande político, grande articulador, um dos maiores articuladores políticos que eu vim em Maracanã. faz parte do grupo forte, não é? O nosso presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlos Alberto. Quatro vezes eleito, presidente da Câmara Casa, consultivo, vem desenvolvendo o trabalho, foi a primeira Câmara a fazer concurso público, isso mostra a nossa responsabilidade, e eu não poderia deixar de olhar pra isso, não é? E quero aqui parabenizar a todos, falei aqui, e dizer uma coisa pra vocês, esse prêmio, quando nós pensamos, nós pensamos pra vocês, esse prêmio não é atremado, eu trago aqui sempre o político, e a classe política, vocês sabem, né? Então, é uma classe importante, mas, esse prêmio, ele não é atrevado, a prefeitura, não. Esse prêmio é nosso, é da Sociedade de Maracanã, é da Selane, é da velha Gloranini, é do Daniel, é de todos vocês, é do Júnior, da Universidade, então, todos nós, somos responsáveis, essa festa toda, linda, especial, foi feita com vocês, nós estamos só aqui, orientando, e eu queria muito que vocês, é, essa salva de palmas, para, essa equipe, que montou esse livro. Vale dizer, finalmente, que na importância, dessa solenidade, a presença, de cada um, dos nossos convidados, é motivo determinante, de nossa alegria, para os que fazem, a TV Maracanã, é uma noite, especial, este prestígio, que merecem, os senhores, incentivos, a prosseguir, ano a ano, dedicando, maior empenho, ao, brilhantismo, do prêmio, da TV Maracanã. Muito obrigado, a todos, e, parabéns, a todos vocês. Palavras do senhor diretor, da TV Maracanã, e também, idealizador deste prêmio, professor Santos Queiroz. Iniciaremos agora, a cerimônia, de entrega, dos troféus, a todos, os 15, agraciados, que foram destaques, no ano, de 2018. Reconhecida, pelo voto, anuncimento da literatura, além de incentivar, a cultura literária, de Maracanã 1, nosso destaque, na categoria, cultura, vai para, a academia, Maracanã 1, Maracanã 1, de letras, é uma instituição literária, que foi fundada, na cidade de Maracanã 1, em 15 de agosto, de 2015, pelo escritor, e professor, José Giovanni Gomes, é composta, por um colegiado, de 30 membros, todos, com perfil acadêmico, obras publicadas, e participação, em movimentos culturais, com pouco mais, de 3 anos, de fundação, tem se destacado, pelo trabalho, e dedicação, em prol, da arte, e cultura, literária, dos maracanãenses, atualmente, o colegiado, é presidido, pelo escritor, Francisco Siqueira de Lima, e tem por objetivo, o fortalecimento, da literatura, C.A.S. brasileira, nas escolas, além de incentivar, a cultura literária, de Maracanã 1, que é a bênção, de arte, de sereno, de autores, poetas, e pensadores. A Academia Maracanã Mestre Letras, nesse momento, sente-se honrada, e muito gratificada, por esta deferência, que foi concedida, como destaque cultural, de 2018. E nós queremos compartilhar, esta obra mais recebida, com todos aqueles, que compõem, a nossa ambiosa Arcádio. Como também, queremos aproveitar o momento, para parabenizar, todos os outros, agraciados, com esta iniciativa, muito linda, muito estimulante, da TV Maracanã. Aqui vai o nosso abraço, o nosso agradecimento, a todos os participantes, e a direção da TV Maracanã, por esta iniciativa, estimulando a cultura, e as artes, do nosso município. no final, mostramos todos, e parabéns. Gostaríamos, de convidar, o senhor, Francisco Siqueira, presidente, da academia, Maracanãense de Letras, a vir ao palco, e receber um troféu, destaques do ano, na categoria, cultura. E para fazer a entrega, desta honraria, convidar o centro do palco, o também membro, da ANL, iniciado representante, o excelentíssimo, o senhor prefeito, Vivo Camussa, Francisco Alu, Kardec Santana Marinho. Aplausos